Sobre a Câmara de Vereadores de Londrina, Rafa Sanches pede passagem ao vivo, é isso? Ó, a informação que acaba de chegar, Anderson Barbosa, aquele rapaz de Cambé que foi para o Japão, ele era suspeito de ter matado a esposa, a Manami Aramaki, de 29 anos, e também a filha, a Lili, de 3 anos. Agora, atenção para a informação, porque a Justiça Federal aceitou a denúncia contra o Anderson Barbosa. O que muda, Rafa? Conta pra gente. É isso, Muganzo. Agora ele passa de suspeito a acusado, né, nesse caso, o Anderson Barbosa, que, portanto, agora acusado de matar a mulher e também a filha no Japão. Então, para o Ministério Público, para a Justiça, o crime teria acontecido em 21 de agosto do ano passado, lá onde eles residiam, no apartamento onde eles residiam. Desde então, o crime, né, a situação ganhou repercussão nacional e internacional. O Anderson foi visto em um aeroporto deixando o Japão, a suspeita era que ele estaria no Brasil, e durante cerca de 11 meses ele foi procurado, inclusive, TVs japonesas vieram aqui ao Brasil também para acompanhar, para cobrir o caso, e ele foi preso em São Paulo, localizado no dia 14 de julho. Inclusive, na casa dos pais dele em Cambé, no mesmo dia foi realizada, foi cumprido, né, um mandado de busca e apreensão. Alguns materiais também foram apreendidos. Ele foi preso em São Paulo e trazido, levado para Curitiba, onde está preso. Havia sido determinada a prisão preventiva dele, a prisão preventiva continua valendo, ele continua preso até uma nova decisão ou até o julgamento. O Anderson Barbosa, portanto, acusado de matar a mulher e a filha, denúncia aceita pelo Tribunal de Justiça do Paranabuganza. A informação que acaba de chegar daqui a pouco, o Rafa tem mais detalhes.